Silvio, segundo amistoso preparatório, terceiro teste de pré-temporada. Como é que você avalia esse jogo diante do retorno aqui em Camaragipo? É um jogo muito justo. As duas equipes procurando esses ajustes finais de estreia em competição, rodando bem os atletas. Eu procurei priorizar até um tempo maior com uma provável equipe de estreia na competição. O retorno com bastante alternativas. O gramado oferecendo ótimas condições para essa prática técnica. Só que o futebol hoje está muito reduzido, muito nivelado. Então a gente tira proveito dessas situações, porque elas serão constantes ao longo dos campeonatos, ao longo dos jogos. Então como ajuste foi bom. O resultado é consequência. No futebol tem uma distância grande de vitória para derrota. Enfim, eu acho que a gente consegue fechar bem o período preparatório de jogo para daqui uma semana estrear na competição. Com uma responsabilidade muito grande, com atenção redobrada, logicamente. E já com esse objetivo de fazer essa continuidade de semana muito boa para a gente estrear bem. Você deu sequência no jogo de hoje àquela sua ideia de começar a dar mais, vamos dizer assim, minutagem àquele grupo de 11 que você tem na sua cabeça para a estreia. Já está perto de definição mesmo desse 11 do dia 24 contra o Globo? Está encaminhando, está encaminhando para isso. Logicamente que faltou uma semana e a competitividade entre os atletas é muito importante para o bom nível técnico dos trabalhos. E automaticamente da evolução da equipe. Mas já tem um desenho. Já tem um desenho. Teremos o reforço do Vinícius Leandro durante a semana. Um atleta que sofreu com a chegada e posteriormente com uma lesão. Assim como foi o Ramon também. Então faz parte desses ajustes de elenco para a competição. Nós vamos jogar campeonatos. Nós vamos jogar por longos tempos. Agora o importante é viver cada dia bem. Ajustar cada dia bem. Para que a gente sempre que entrar em campo entre com a equipe mais forte possível. Sempre que possível também. Não tendo improvisações. Por isso a necessidade de ter dois atletas no mesmo nível na posição. E a gente está caminhando para isso. A gente sabe que esses jogadores vêm de uma sequência muito grande de carga de sessões de trabalho físico. Vem ainda. Falta um pouco de entrosamento. Conhecimento entre eles. Mas a tendência é que a cada jogo essa equipe evolui. E você espera que isso venha no decorrer dos jogos da competição. Exatamente. Isso que eu estou vendo. E constatando. Dentro daquilo do planejado. Nós fizemos um jogo treino. Contra uma equipe local. Usando duas equipes mistas. Totalmente mistas. Através dessas duas equipes mistas. E já com um desenho de equipe. Foi montado para o primeiro jogo contra o Retro. Um jogo que foi um a um. Que tivemos uma situação de domínio de resultado. Agora numa situação diferente. Um jogo zero a zero ajustado. Que são situações que a gente vai viver na competição. Alternância de sistema. Foi feito nesse jogo principalmente. Então. É muito bom até o momento. Lógico que a gente está sempre exposto. Ao campeonato. Ao jogo. Ao que vale três pontos. E aí. Falta uma semana para a gente estrear nessa condição. Pensando nisso. O jogador. Quando entra em campo. Ele não quer perder. Seja amistoso. Seja jogo valendo três pontos. Mas. Há uma diferença. Lógico. Entre você jogar um amistoso. E jogar uma partida oficial. Valendo três pontos por competição. Acredito que os jogadores também veem dessa forma. Na quarta-feira vai ser outra dinâmica. Outra vontade deles. Buscando. Porque aí. Como você bem frisou. Vale três pontos. E aí começa bem o campeonato. É essencial. Exato. É um processo progressivo. De você preparar o atleta. Para a competição. E provavelmente aconteça. Da gente fazer três estreias. Você estrear num campeonato potiguar. Você estrear numa Copa do Nordeste. Uma possibilidade de você estrear na Copa do Brasil. Isso sendo os três primeiros jogos do ano. Então você imagina a carga emocional. De um grupo remodelado. De atletas novos. Todos. Com esse objetivo de vencer. Com a camisa do ABC. Então. Isso está acontecendo. E durante os treinamentos. Essa disputa pela posição. Essa competitividade. Isso eleva o nível técnico. Infelizmente. Não é só um problema. Do ABC. É de outras equipes. A gente não consegue fazer. De forma homogênea. 30 atletas iguais. Para a estreia na competição. Não tem como. Porque tem a lesão. Tem um atleta que apresentou. Alguns dias depois. Mas dentro desse planejado. De deixar todos bem parecidos. Isso vem acontecendo. E eu estou muito feliz com isso. 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 E eu estou muito feliz com isso.